Pulseira de silicone na cor preto com bordas brancas, compatível com Xiaomi Mi Band 3 e 4. Feito de material de silicone de alta qualidade, durável, e resistente, confortável e leve, torna a sua vida esportiva mais confortável e fácil, não se preocupe em lavar as mãos, ou se molhar na chuva, pois estas pulseiras de silicone, são a prova d'água, projetado com um design multi-buraco que se adapta ao seu tamanho do poço. Itens inclusos. Uma pulseira de silicone compatível com Xiaomi Mi Band 3 e 4. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação. Dá-lhe compras, pra você, por você. Visite nosso site.